Música Acontece um grande evento na próxima terça-feira aqui em nossa cidade. O evento chama o programa Empreender. O nome já diz tudo, mas quem vai falar sobre esse assunto extremamente importante é a gestora de projetos do SEBRAE, aqui para a nossa região, a Taciane Costa. Por gentileza, Taciane, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Balanço Geral. Boa tarde, Cristian, boa tarde a todos. Gostaria já de agradecer pela oportunidade para convidar tantos empresários do município de Rio Verde e região para participar do programa Empreender. O que é esse projeto, qual é a principal meta dele? Então, o Empreender realmente ele vem no próximo dia 29, será um evento de lançamento onde o SEBRAE, em parceria com a Associação Comercial de Rio Verde, estará promovendo alguma forma de poder desenvolver e fomentar as empresas de alguns segmentos aqui do município. E o intuito do programa terá uma continuidade posteriormente ao evento do dia 29, que é poder trabalhar os principais dificuldades, gargalos que as empresas vêm sofrendo no município. E quem que pode participar, Taciane? Todas as micro e pequenas empresas da região que tiver interesse em depositar uma continuidade no acompanhamento pode estar participando. E da região, quais cidades que são? Olha, das cidades a princípio nós estamos com Rio Verde e Caçu, onde nós estaremos desenvolvendo esse programa. É importante frisar, e as pessoas que estão interessadas, qual que é o telefone de contato? Olha, para saber maiores informações sobre o evento, pode entrar em contato, fazer as inscrições, inclusive, antecipadas. O evento é gratuito, pode estar realizando as inscrições no escritório do SEBRAE, que fica, inclusive, no prédio da Associação Comercial de Rio Verde e também na própria Associação Comercial. E a CIRVE tem participado, tem sido parceira nos projetos do SEBRAE? Com certeza. A CIRVE é uma grande parceira do SEBRAE. Nós já vimos, já desenvolvendo vários trabalhos em conjunto. Inclusive, esse é um trabalho que a gente desenvolve não somente na região, mas é um trabalho que acontece em todo o país. Então, o intuito realmente do programa é desenvolver alguns segmentos do setor, tanto de comércio e serviço. E o intuito realmente é poder desenvolver de maneira coletiva, tornar cada vez mais forte os segmentos nos municípios. Muito obrigado, Tassiane. Parabéns, você é muito carismática, competente. E o SEBRAE está em boas mãos aqui em nossa região. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade e esperamos vocês. Está certo o convite. Muito obrigado mais uma vez à Tassiane Costa. Ela que é gestora de projetos do SEBRAE aqui para a nossa região. O importante evento será na próxima terça-feira. Lembrando que as inscrições são gratuitas. E o telefone para contato 3624 2755, o Projeto Empreender.